Eu não tenho coragem de falar desse jogo no Vértice. Então... A não ser que outras pessoas queiram falar... Eu não tenho coragem de falar desse jogo no Vértice, porque... Eu não acho legal... Né? Às vezes... A gente faz assim... Puts... Na sala quarta-feira... Falar, porra, segunda-feira que vem, vamos falar de tal jogo? E ninguém tem jogado. Ah, vamos. Aí foi o que a gente jogou, a gente acaba falando. Com o conhecimento prévio, eu não tenho coragem de recomendar esse jogo... Para outras pessoas do jogabilidade jogar, para a gente falar dele. E se eu for falar... Vai ser só para esculachar... Aí não é legal, né? Principalmente, porque às vezes... Dá para sentir um pouco da catarse no ódio... Que... Que a pessoa se sente por um jogo... Às vezes... Pode ser um jogo ruim, que é divertido... Um jogo ruim, com boas ideias... Um jogo ruim, que sei lá... É engraçado, mesmo sem não querer... Tipo, sei lá... Uns exemplos, a gente pode ter o Quartman. O Quartman é um péssimo jogo, mas é meio que engraçado, né? Então... Dá para fazer uma live dele e rir junto, sabe? Esse jogo... Só é triste. Esse jogo só é muito ruim e muito desinteressante em tudo o que ele faz. Não dá para rir junto, não dá para rir dele... Não dá para falar... Nossa, pelo menos tinha essa ideia. Não. Todos os aspectos do jogo, infelizmente, não funcionam. E eu falo infelizmente porque eu gosto da Deck 13... Eu gosto do The Surge... Vocês viram eu jogando The Surge ao vivo, gente? Eu gosto do The Surge 1... Gosto bastante do The Surge 2... Isso aqui, infelizmente... Eu estava animado para esse jogo... Mas esse jogo não dá para defender... Deixa eu voltar na primeira área... Não dá para defender esse jogo... Onde que eu posso mostrar uns bichos? Você pare com isso, Tengo. 300 conto então, gente? Esse jogo está 300... Falaram... Ah, pô, esse jogo tem cara de Game Pass. Podia... Não vale o seu tempo. A quantidade de jogo que tem no Game Pass... Esse jogo não vale o seu tempo. Nossa, eu não sei por onde começar. O que eu posso mostrar? Eu não sei o que eu posso mostrar para esse jogo. Porque eu pensei... Ah, vou mostrar porque só falar... Putz, o jogo é ruim para caralho... Não vai fazer sentido, né? Mas tipo, esse jogo é um jogo de mundo aberto. Que tem um combate PS2... Com interações PS2... É tipo, ele é tão desinteressante em tudo que ele faz. Mas a parada que ele tenta se fazer diferente é... É um jogo de mundo aberto... Com leves influências em... Sei lá, Breath of the Wild... Em tipo de interação em coisas que você encontra no mundo. Mas bem superficialmente, tá? Essas referências aqui que eu estou citando. Cadê um bicho gigante? Ah! A coisa diferente que esse jogo tenta implementar mecanicamente... É inimigos gigantes. Que até nos primeiros trailers... Você ficava... Uh! Será que... Vai ser... Uma parada meio Monster Hunter? Porque ele tem copy. Talvez em copy ele seja divertido. Aí no cantinho ali... Tá vendo o mergulhador? Né? Tá o level do bicho. Level 4. E tem o corpinho dele. O corpo dele separado em 3 partes. A cabeça, o corpo e o rabinho. E nesses bichos grandes... Você quer destruir a parte que tá em vermelho. Então você só vai matar ele... Se você destruir a parte... Que tá no núcleo dele. Que no caso desse inimigo... É a cabeça. E você vai ter vários monstros diferentes... Grandes. Que às vezes vai tá tipo... Cabeça. Às vezes vai tá nos dois braços. Às vezes vai tá o corpo e o braço. Né? E você vai ter que focar... Em destruir a parte que tá... É... Em vermelho. Aí quando você destrói o bicho... Você ganha pedaços de coisas. É. Você pode deslizar na areia. O que também é um dos focos do jogo. Porque o jogo se passa na Nunga, certo? Mas só que deslizar na areia não é muito gostoso. O jogo constantemente interrompe a sua... Sua deslização. É. Na areia. É... Sobre deslizar na areia. O mundo aberto desse jogo é ridiculamente desempregado. Interessante. Não tem nada de muito legal pra fazer. Acabei de reparar que eu usei todos os meus itens de couro de uma vez. Ó. Esse inimigo é diferente. Agora é a cabeça e o corpo, gente. A emoção na voz é... Realmente algo contagiante. Do personagem. Diogo, tem side quest? Tem side quest. É que ninguém teve coragem de terminar esse jogo, Ablimax. A história é boa, não é... Péssima. Ridícula. Não existe. Boba, besta, sem graça. Definição desse jogo. Pra cá, tem uns bicho. Né? Aqui, nesses... Nessa coisa aqui, você encontra meio que pilares que você interage. Aí surge um lá na puta que pariu. Aí você tem que sair correndo antes de acabar o tempo e ativar ele. Aí você ativa vários. Aí no final você ganha um baú. O baú vai te dar, sei lá. Um minério. Pra você craftar coisas. Eu não joguei Force Poké em zeros, mas eu sinto um sentimento meio Force Poké. A luta com inimigos normais, no caso pequeno, sem aquela barrinha, é meio que... Né? Tem o bicho. Aí você tem parry. Quando você acerta o parry, o bicho congela. Tem inimigos que tem condições diferentes. Então esse inimigo invisível aqui, quando você bate nele, enquanto ele tá invisível, ele congela também. Embaixo tem um outro bicho grande. Uma coisa que esse jogo, ele tenta fazer também, é brincar com escala. E eu acho que ele tem algo de interessante aí, mas não foi realiz... Mas eles não concretizaram essa ideia de forma positiva no jogo. É... Assim, a primeira que... Essa animação de pulo é uma das animações de pulo mais estranhas. Eu consigo lembrar. É um pulo isso, né? Mas esse jogo, ele tem dash no ar. Não, pera, eu tô errado, pera. Dash no ar. É uma animação peculiar também. E você libera mais dash no ar para ao longo do jogo você acessar novos lugares. Então, por exemplo, aqui a princípio você não alcança. Mas... Uou. Pulo duplo. Uou. Ah, ele tem combate aéreo também. Se você quiser, você nunca mais encosta no chão. Olha, agora eu posso dar uma melhoria na minha armadura, gente. Porque esse jogo não tem level. Como você fica mais forte, equipando armaduras novas. Mas a armadura nova que você acabou de pegar é mais fraca que a anterior. Porque a armadura tem level. Porque você não tem level. Então, se você não tem level, quem tem level é armadura. A armadura vem level baixo. Você tem que upar todas as armaduras que você pega. Aí você pensa... Puts. Ele é muito uma build X. Você vai ter que upar a armadura também. É uma decisão, né? É uma decisão. É o que eu tenho a dizer sobre isso. Então, por exemplo, eu peguei essa armadura aqui. Ela tem muito mais foco em atributos de ataque. Mas, putz, eu queria ser defesa. Ah, opa, ganhei uma armadura de defesa. Eu tenho que upar ela antes de trocar. Porque se eu pegar a armadura que é um pouco mais focada em defesa do level 4 e trocar a level 6 pro level 4, eu vou estar mais fraco no geral ainda. Então, eu preciso deixar a armadura nova no level da que eu tava. Então, aí você tem que ir evoluindo aqui. O interessante é que toda vez que você evoluir alguma armadura com ela equipada ou não, você ganha um ponto de vantagem. Que é mais que o trizinha que você pode comprar coisas. Que é isso. Que é isso aqui. O que eu tenho aqui? Esse aqui parece interessante, né? Mas cinco pedras do mesmo tempo é difícil. Talvez essa? Talvez focar nessa? Ah. Essa também não. Talvez essa. Não? Esse jogo, ele... Assim, Vans Top, eu levei oito horas pra fazer 100% nessa primeira área. A primeira área do jogo é essa aqui. Eu chuto que ele vai ter umas três áreas. Eu levei oito horas pra fazer 100% aqui. O que é 100%? É... Cadê? Isso aqui. Então, as bigornas são bonfires? Ponto de observação. Faltou um, né? Pra eu pegar. É... É um lugar que você vai no mapa. Que de lá... De lá, e só de lá, você consegue ver... Olha, aqui tem um baú. Aqui tem uma coisa. Aqui tem uma coisa. Quando você sai do lado daquilo, some tudo. Você tem que meio que memorizar. É onde estavam mais ou menos as coisas, pelo que você vê. Não, é tipo... Ah, é bicho. É baú escondido. É... É umas coisas, né? É isso daí. É... Onde eu falei que eu levei oito horas pra fazer 100% aqui, o Lucas do Nautilus cobrava comigo. Porque eu fiquei oito horas na primeira área do jogo. O foda é que eu acho que é um daqueles jogos que só jogando pra você entender a mediocridade das coisas dele. Porque tipo, o combate, né? A gente tem uma esquiva. A gente tem esse parry, que não é uma defesa. Quer dizer, é uma defesa com um timer. Se você não defender na hora certa, você tá mudando. Então, meio que não tem uma defesa. É só um parry. Né? Até que vocês me entendam. É... Boa tarde, Sorkuma. Aí, a exploração do mundo não tem nada pra você fazer de interessante. A progressão de personagem. Que nem eu falei. Você fica mais forte evoluindo armaduras que você encontra. Mas é uma... É uma decisão. Aí, armas. O jogo só tem três armas pro jogo inteiro. Vão ser essas três armas. Você não evolui essas armas. E a sua evolução de atributos tá atrelada às armaduras. Então, você tem, né? Machado, luva e... Um chicote. É... Você também tem... Essas... Como que eu chamo isso? Da... Da essência que você acumula durante o combate. Isso é um legado do The Surge que eu acho levemente interessante. É... É uma maneira de tentar construir em cima do que eles construíram no The Surge 2. E aí, conforme você vai jogando, você vai enchendo... Conforme você vai lutando, especificamente... Deixa eu encontrar um bicho aqui. Você vai enchendo essa barra azul de essência. Nem sei se é azul. Do alto mesmo. Você vai enchendo essa barra de essência. Quanto mais você enche ela... Ela tem três etapas. Quanto mais você avança nessas etapas... Mais forte você fica, mas mais dano você toma. Porém... Você também vai ativando... Coisas nela. Então, por exemplo... Se eu tô na segunda barra... Na segunda etapa da barra... Eu ganho uma habilidade nova. Quando eu tô na terceira... Eu também tenho uma habilidade que eu só tenho acesso... Quando eu tô nessa terceira. Mas é um risco que recompensa. Porque eu tô tomando mais dano... Tôando nessa barra. É... E também você coloca bônus passivo... Nessa progressão. Deixa eu mostrar essa barra em funcionamento. Por exemplo, ali ó. É a barra azul. Show. Cara, olha o impacto disso. Não tem impacto. Zero impacto. Aí o bicho faz isso. Aí a gente foge. Aí... O ataque azul não tem como dar parry. Eu tenho que esquivar. O que é curioso, né? Que é vermelho da parry. E azul você esquiva. É uma decisão de cor que eu acho curioso. Aí, tipo... Não tem uns feedback muito gostoso... O combate desse jogo. Bom, mas vocês estão vendo que aquelas... Tem... Aqueles quadradinhos na barra. Agora apagou... Porque eu tomei dano, perdi a barra. Né? E apagou um pouquinho ali. Então conforme eu vou enchendo a barra, eu vou... Ganhando... Mais bônus... É, passivo. Eu acho, Felipe. Ai, meu Deus do céu. Lá vai. Lá vamos nós. Ai, eu to sem item de cura. Eu to tipo... Nossa, eu não to me curando. Tô sem item de cura. Ai, caralho. Tentei esquivar, não deu tempo. Caralho, eu fico... Assim... Desculpa eu ficar marcando isso, mas esse bicho gigante... Tem um ataque... Que ele bate no chão... Dá tipo uns terremotos... Até que a câmera sacode... E você não sente um impacto... Jogando... O efeito sonoro é tipo... Tuque... Tuque... Putz, você é tão triste. Pior que eu acho feio, o xamã. Eu não curto o visual também, não. Mas tipo, o conceito interessante do jogo. Os bichos gigantes que você tem que bater em partes específicas. E a maneira que ele tá reimplementando essa parada do The Surge. Agora é a... Né, construindo em cima da barra do The Surge aqui. Então, por exemplo, quando eu tô na primeira categoria ali. No primeiro nível. Deve ser tier em inglês, talvez. Quando eu tô no primeiro nível da barra de essência. O losango, o diamantezinho ali. É uma habilidade ativa que eu posso equipar. Que eu vou ter acesso a ela nessa... Nesse nível. E essas três... Esses três quadradinhos são habilidades passivas que eu equipo. Quando a barra vai enchendo. Ela vai ultrapassando as linhasinhas, né? Do... Das passivas. Ou você vai ganhando ela. Aí quando você começa o nível 2. O tier 2. Você ganha a habilidade ativa. E conforme vai avançando, vai liberando as passivas. E a mesma coisa pra categoria 3. Sendo que, né? Conforme você vai avançando nesses níveis. Você vai causando mais dano. Mas tomando mais dano também. Então, é uma ideia interessante. É uma ideia interessante. A implementação da barra. De novo. Tá só retrabalhando um conceito que já tinha no The Surge 2. No 1 também tem a barra. Mas isso é mais próprio do 2. É... E o jogo que ele tem de progressão. É... Como é que eu... Aqui. É o mar de upgrades que você encontra. Dessa... Dessas... Eu esqueci o nome que o jogo dá pra essas pedrinhas. Que ele trata isso como se fossem umas pedrinhas. É... Das habilidades ativas e passivas. Que você pode dar craft. Você pode dar upgrade. Você... Né? E tudo mais. Mas é umas paradas tão meio... Bucha. Que você... Não tem acesso sempre. Porque não é sempre que você... Enche as barras. Aí eu não sei. Não é satisfatório você criar uma. Não é satisfatório você achar uma inteira. Não é satisfatório você achar... Blueprint pra construir. Você meio que nunca quer dar upgrade nelas. Porque você prefere dar upgrade na sua armadura. Que você gasta o mesmo recurso. Porque é assim que você fica mais forte. No final das contas. Aí a progressão de personagem só é estranha. Não tem um incentivo verdadeiro ou interessante. Pra você fazer no mundo aberto. Eu particularmente não gosto muito do visual do jogo. Então ele é só meio... Eu não sei. É um jogo que enquanto eu jogava ficava triste. Sabe? Triste porque eu tava animado. Pro novo jogo dessa equipe. É... Triste pelo potencial desperdiçado. Triste que eu imagino que... Se o jogo ele tá lançando assim... A equipe sabe dos problemas do jogo, né? Então... Eu já... Eu fico triste pela... Pelo quão... Possivelmente triste eles estão. Por não ter conseguido realizar... Né? O desejo deles com o jogo. É... Não. Cobra livre. A história é bem... Qualquer coisa. Bem... Bem qualquer coisa. E o jogo parece curto. Né? A estimativa do jogo parece que é de 10 a 15 horas. Se você não for fazer 100%, eu imagino. Porque fazer 100% na primeira área eu fiquei com 8 horas. Se o jogo tiver só mais uma área... E for levar mais... Né? Ao mesmo tempo. Né? Nossa. É o Perry mais triste dos videogames. Não é só... É isso. Tipo, é um jogo que ele... Só é triste, sabe? Enquanto eu jogava esse jogo... Eu pensava. Puts. Eu prefiro voltar... Pro Biomutant. Porra. Biomutant, né? Porra. Saudades. Puts. Lords of the Fallen 1. Pelo menos eu sentia raiva. Pelo menos eu tinha um sentimento. É... Em vez de indiferença. É isso. Esse... Fica aí o meu coach... É... Para esse jogo, que é... Esse jogo... Tira... O pior de mim. Que é a indiferença. Porque eu achei o Perry triste. Porque não é um Perry satisfatório... De você fazer. O que acontece no jogo. O efeito sonoro. Visual. Coisas para dar... A crocância do combate. É só... Parece que nada acontece. Nada tem impacto. Você apanha, parece que nada faz diferença. Você baixa, parece que nada faz diferença. É um jogo... Eu não joguei Babylon's Falk aqui. Então eu não saberia dizer. Ah não, eu vou jogar o novo... 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 Lords of the Fallen Lel. Assim, não é da Vector Team. O jogo. Então, né... Mas eu já iria jogar de qualquer forma. O sucesso ou fracasso desse jogo... Não tem nada a ver com isso. Não me dá murciaca, exatamente. A nota naval... Dele ficaria bem no meio do gráfico. Já que ele não te instiga nenhuma emoção. Aí você me pega no pulo, tá, Teuzinho? Porque eu colocaria mais embaixo. Do que no meio. É isso que é um foda. Eu queria tirar... Eu não consigo nem tipo... Ah, nossa, não. O sushi vai... Pingar o jogo. Vai ser engraçado. Nem isso. Porque eu não sei... Não sei nem o que falar, sabe? Eu só fico triste. Você desliza na areia. E aí? Olha, gente. O mundo. Olha, tem um objeto gigante lá no horizonte. Pois é. Eu gosto muito do The Surge 2. O The Surge 2 eu considero um jogo... Genuinamente... Genuinamente bom. O 1 eu não acho ele um jogo necessariamente bom. Mas eu gosto apesar dos problemas. O 2 eu acho que é bom. Manobra maneira. Assim, podia fazer umas manobras. Uma areia... Maneira tem como. Mas nem isso. E o engraçado que é... A Samanopla que você tem aqui. Que sumona suas armas e tal. Ela mexe com areia, né? Então por isso que você surfa na areia. Porque na verdade você tá... Movendo a areia debaixo dos seus pés. E se empurrando. Aí o jogo tem vários lugares que é assim. Que tipo, tem umas pedras. Né? No caminho. E aqui o jogo tá até quebrando um galho. Mas tem vários momentos que você tá tipo... Estou deslizando. Aí tem tipo um pedacinho assim sem areia. Aí você para de deslizar. E volta a deslizar de novo. Você puta que pariu. Aí tem uns pedaços de plataforma. Né? Que você quer dar o pulo duplo. E os dois dash no ar. Então você tá tipo... É um pedaço que é pequenininho assim. Você beleza. Eu vou correr. Pra pegar impulso. Aí você clica pra correr. Aqui o porro do personagem correu. Mas às vezes é tipo pedra assim. E o personagem ele quer dar a deslizada. Só que antes da deslizada ele dá meio que um pulinho. Isso aqui ó. Tá vendo? Esse pulinho. Desgraça a sua estratégia de pulo duplo e o dash. Quando você tá na beiradinha. É horrível. Aí você cai. Aí você tem que subir tudo de novo. Horrível. Mas você tem... Você desliza na areia. E você tem dash duplo no ar. Eu acho que isso é um ponto positivo pro jogo. Eu acho. Uma outra coisa. Aí ó. O que eu falei. Aqui por algum motivo ele cortou o efeito. Mas tudo bem. Gente. Olha. Tem algo do outro lado dessa ponte. Será que se eu correr. Um pulo duplo. E dois dashes no ar. Eu alcanço? Só mais um pouquinho gente. Se eu tivesse um terceiro dash no ar. Eu conseguiria atravessar. O que? Aquelas peninhas em cima da barra da minha vida. Quando eu pulo. É o número de dash que eu tenho. Ou seja. Eu posso ter três dashes no ar eventualmente. Então quer dizer que se eu voltar aqui mais tarde. Eu consigo atravessar. Uou. Que pena que você vai tipo. Pegar um quadradinho. Que você vai equipar. E vai te dar um bônus passivo. De que quando você dá um soco no inimigo. Ele congela por um segundo. Pô. Foda-se né caralho. Só isso. Só queria dar o desabafo. Que tipo. Ah ele tem. Ele brinca com a sua cabecinha. Igual o Metroidvania. Brincaria de. Ah olha. Você pode voltar aqui depois. Encontrar algo. Mas o que você encontra nesse jogo. É chato. Aí eu fiz aquela área. E tô aqui. Aí tem uma cidadezinha. Subterrânea. Assim. Falará o jogo liberar mais pulo e mais dash é foda. Assim o pulo duplo. Eu não sei se vai ter mais. Mas o que eu tenho de poderzinho. É preciso tá na. Na bonfire. Pra ver essa tela eu acho. Porque você tem dois poderes. Que a manopla te dá. Um deles é o dash. E o outro é desenterrar. Tem uns objetos que brilham. E o pessoal faz tipo. Aí você tira do chão. Que é isso aqui. Investida aérea. Que é o dash no ar. E o desaterro. Que é você desenterrar as coisas. E eu já dei um upgrade em cada uma dessas coisas. Que faz parte da história da outra área. Então faz parte da história. Você pegar o dash duplo. E parte da história. Você desenterrar coisas maiores. Que você começa desenterrando coisas menores. E você desenterra coisas maiores. Tá vendo que tem uma barra lá embaixo. Vai ter um novo poder. Porque espalhado por aqui. Eu já encontro. Né. Isso aqui. Eu não consigo desenterrar. O jogo fala que precisa de mais um nível. Então né. E tem esses baús aqui em cima. Aqui embaixo no caso. Eu não consigo abrir. Então. Então vem coisas por aí. É. A bonfire do jogo. Ela é um. É uma bigorna. Uma bigorna edge. Assim. O que esperar do pessoal. Que fez o designer do primeiro Lords of the Fallen. Mas assim. Vamos levar pelo lado positivo. Gente. Eu posso correr. Não pera. Vamos refazer. Vamos dar o take 2. Vamos pensar pelo lado positivo. Eu posso correr. Dar um pulo. Duplo. Dois dash no ar. E atravessar a cidade. Porra. Não precisa de mais nada. O jogo tá feito. Dez. Dez. Vou terminar. Vou não. Vou não. Não. Tem muito jogo aí. Maneiro. Pra jogar. Tem parry. Tem parry. Eu acho bem esquisita as animações também. Viu. Eu acho bem esquisita. Mas né. Deixa eu ir pra área que eu tô agora. Vamos explorar um pouquinho dela junto. Pra vocês verem a dinâmica de avanço do jogo. Lembrando que esse jogo tá 300 conto, tá? Ah, isso aqui é uma das coisas que eu desenterro. Esses pilares aqui. Essas torres. Não está no Game Pass. Esse jogo. E... Assim, sinceramente. Experimenta. Mas eu acho que não vale o seu tempo. Bom, eu parei nessa área aqui. Aqui é o mapinha da cidadezinha em que eu tava. Eu explorei um bocado ali ontem. Eu acho que eu fiz tudo aqui. Que dava pra fazer no momento. Aí na hora que eu cheguei nessa área nova aqui. Eu... Não fiz mais nada. Vamos ver o que temos por aqui. As áreas são todas iguais. Essa é a minha segunda área. E assim... É desértica. Tem areia. Mas tá diferente. Eu não sei o que é isso. Temos bicho gigante. Ah lá. Esse bicho eu preciso quebrar o rabo, a cabeça e um dos braços. Deixa eu focar nos pequenininhos aqui. Senão eles ficam me atrapalhando. Porra, uma explosão. Lembrando que esse dano azul eu não posso dar parry. Eu tenho que tentar esquivar dele. Porra, bicho. Me deixa em paz. Olha essa porra. Ô bicho. Brindado. Desataque azul de novo. Música. 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 Parry! Isso foi um parry, tá? Vocês sentiram a satisfação de dar um parry? Parry o time. Aí foca no rabo. Não tô vendo o rabo, jogo, me ajuda. Aí eu vou com mais bichos, porque os bichos grandes fazem isso, eles invocam os pequenininhos de tempo em tempo. Ah, quando a vida tá azul, quer dizer que eu posso usar um especial que vai matar ele. Um núcleo de essência para eu poder criar novos bônus passivos. Ah, tá. Essas aqui são as paradinhas que eu consigo... Tá vendo que tá brilhando? São as paradinhas que eu consigo desenterrar. Eu tô... Tava olhando pro inimigo, mas tudo bem. É porque o chicotezinho aqui... Se eu ataco segurando o botão, eu meio que me puxo na direção do inimigo e contra voador é importante. Algo brilha. Algo brilha. Obrigado, Luciano, pelos 19 meses. Desculpa pelo jogo. Obrigado. Ah, você cabeçudinho. Corre na minha direção, cabeçudinho. Por favor. Ih, tem mais bicho aqui. Peraí. Os voadores desse jogo são chatos pra cacete. Um bocado, Paulo. Um bocado, Paulo. Um bocado. É provavelmente um jogabilidade dele, o nerd. Que curioso. O negócio tá brilhando, mas não tem como tirar... Fazer ele subir. Normalmente esse brilho é de... Fazer as coisas desenterrar, que nem eu tava mostrando mais cedo. Mas não... Não tá deixando. Sei não. Mas não tem turning back. Exceto quando a gente achar um checkpoint e poder usar first travel. Não. Ok, não. Ainda não, é típico. Lacral, hein. Lacral, hein. Ó. Ó esse parry aí. Ó. Uau. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Derrotei a lacração. Nosso parry aí. Não. Não. É. É. E aí. Uau, derrotei a lacração. É, eu acho que eles foram muito ambiciosos, os Devil Summoner. Eu acho que eles tentaram dar um passo maior que a perna e deu no que deu. Sim, é a manopla que tá falando comigo. Mas hoje, os deuses passaram Atlas. Mas esses eram momentos simples. Porque havia discord entre eles. Um quer os humanos serm seus equãos. E eles forxaram as ferramentas para eles, para ser livres dos deuses. Mas os outros não acreditavam com as ferramentas. Eles queriam as pessoas sob a sua proteção. Segundo seu controle. É então que o deus do caos forçou uma grande arma. Um pedaço que rivalia o poder de Thelos. Eles desafiaram Thelos, e sua batalha roubou a terra. E a morte mudou por sempre. Os Elos se derrubaram. Eles desanimaram seu inimigo e os aprisionaram. É... Ex-Animal. Que que o... Ex-Animal? Que que o Ricardo falou? Que te desanimou com o Baldur's Gate? Se for spoiler, não fala não. Mas a história do outro deus foi perdida. E ninguém agora lembra o deus do caos. Naya. O que é isso? Eu me lembro agora. Parts disso. Você é... Um deus? Um deus do caos? Caos? Não. Eu sou o deus da liberdade. Muita muda. Ih, é o papinho. É o papinho. Nós devemos olhar para mais notícias sobre a Valerie. Baú, gente. O que temos aqui? Uou. Pedra para upgrade. Ele apareceu... Eu acho que em umas duas... É três? Dão uns cal. É três, ou Game Awards. Eventos de anúncios. Eu acho que ele apareceu, tipo, ano passado e esse ano. Ele é bem um jogo de Playstation 2. Um jogo ruim de Playstation 2. Pô, o Darksiders é bom. Mas isso já deveria ser suficiente para a Kendra. Isso deveria ser tudo. Nós deveríamos melhorar o caos e sair daqui. Mas entendo a comparação da arte meio... É de cartoon. Mas, ó... Lembra que eu falei... Lembra que eu falei... Ah, nossa, né? Acabei de pegar uma armadura que seria legal fazer uma build nela. Aí o jogo... Gastei todo o meu recurso subindo essa porra de armadura até o level 5. O que o jogo me faz? Me dá outra armadura. Aí tem que começar a upar a outra. Porque, para quem não viu antes, esse jogo você não tem level up. Seus atributos vêm exclusivamente da armadura que você está vestindo. E a sua armadura tem level. Então você tem que ficar subindo o level dela para ela ficar mais forte. Aí ela tem, né? Focos, né? Tipo, uma armadura mais focada em ataque. Outra mais em defesa. É habilidade. E por aí vai. Eu acabei de começar a gastar recursos na armadura e o jogo me dá outra. Aí eu sinto que eu só joguei fora. Os recursos. Ah, tá aqui o... Puts, e essa parece melhor mesmo, viu? Que bom que eu não vou zerar esse jogo, né? Já pensou me preocupar com isso? Caralhos, já vai me dar o terceiro dash de cara. A comba na forma de Thelos. Por que a Valeria teria isso? Vamos, né? Começar a trabalhar na melhoria dessa armadura. Até o jogo me dar uma próxima. Wow. É, eu ia falar que esse jogo poderia ser Um candidato ao pior jogo do ano Mas esse ano a gente teve o Gollum E tem o Benedito Raposa, né, também O que esse símbolo quer dizer, jogo? Eu não tô entendendo Eu acho, Capivara Eu acho o Benedito Fox lá Um dos piores jogos que eu joguei esse ano Assim como esse jogo Os dois tem uma cara Muito de jogo inacabado, sabe? Com muito pouco polimento no combate No mundo do jogo No geral, né Aquele jogo Foda que esse jogo também não é Triple A E foi ambicioso pra caralho, né Então Cadê o... Esse é o objetivo Um ali embaixo tem outro Eu não joguei o Atomic Heart Não joguei Tipo, eu não tenho Eu não tenho nos inimigos a chance de recuperar. Oooooohh! Oooooohh! O Atomic Heart foi tão odiado assim, gente. Eu vi, Paulo. Eu vi. Ah, a paradinha que eu falei. Isso aqui. Vocês estão preparados para a diversão? Caralho, corre. Filho da fuga. Todo longe pra cacete. Putz, mas eu ia precisar ter sub-skin antes primeiro, juro. Vai dar tempo? Vai dar tempo? Vai dar tempo? Deu tempo. Deve haver mais páginas de jornada aqui. Deixe-nos olhar. Putz, que pariu o jogo. Comecei o caralho. Ai, eu tenho três dashs agora. Não, vai acabar o tempo, vai acabar o tempo. Cheguei. E é isso que você tem de atividade nesse jogo. Ah, ativou o coisinho aqui. É isso que você tem de atividade no outro lado dessa porta. Algo de importância. Eu acho que eu já estive aqui antes. Podemos olhar por essa área também? Eu quero ver se eu posso lembrar algo. Qualquer coisa. Eeeeee... Tchau, tchau. Ah não, sai daqui. Eu tava no chão. Vocês virem o quanto sobe o dano de vocês ficarem subindo o nível da essência. Inimigo que explode, gostoso demais. Teleporta pra onde você tá e explode. Gostoso demais. O jogo tem muito ataque que não tem como dar perna. É triste que não tem nenhuma animação pro Perry, né? Aí eu fui bom. Aí realmente... Fiquei toda a minha. Vai lá jogo. Fiquei toda a minha. Vocês estão sentindo isso, gente? A emoção? Fiquei toda a minha. 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 Gente, agora que eu tenho um dash 2 triplo, vocês sabem o que eu tenho que fazer, né? Ah, eu não posso usar fast travel. Boa joguinha. A gente tem um objetivo hoje. Devemos usá-los. Alguma coisa? Um brilhinho. Vou apertar esse botão no meio de rastreio. Objetivos. Pra onde que isso aqui tá apontando? Provavelmente aqui pra cá. Vamos... Bora sair daqui de dentro, eu acho. Tem uma janela quebrada ali. Uau! Ah, foi para onde eu cheguei, né? Eu lhe lendo meus olhos. Ah, foi para onde eu cheguei, né? Ah, foi para onde eu cheguei. A exploração. Uau. Não me dá troféu não, jogo, que eu fico triste que eu não vou platinar você. Ih, tem coisa lá embaixo, gente Ah não, onde eu tava? Tá tudo bem, tá tudo bem Tem nada lá embaixo não 3 dash não é o suficiente Não, Bruno Se esse jogo fosse de graça, eu acho que ele não vale Esse jogo não vale o seu tempo Qual que é a saída da igreja? Que eu fui pra um outro cantinho naquela hora Acho que é ali em cima Não, capivara A gente tem que atravessar aquela ponte Nós precisamos saber O que tem atrás daquele lugar Tão distante Ai, essa gente tem que atravessar aquela ponte Essas status são um dos Boletáveis, né? Uma das coisas pra fazer no mundo É quebrar essas status Pera aí, rapidinho, bicho Agora Back Um? Olha Uh, quase recurso suficiente pra dar mais upgrade na nossa armadura, descartável. Hum, inimigos gigantes, eles são tão legais. Um, dois, três, dois, três, dois, três. É... Não, Almudir, não é a mesma coisa que Monster Hunter, não. Ah, eu vi algo que tem isso. Tipo o Remnant, o seu item de cura você pode equipar diferentes que funcionam levemente diferentes. E é esses signos aí. Parando pra pensar, até isso de bater em parte do corpo é meio que ele seguindo o que deu certo no The Surge, né? O que deu certo no The Surge? Ah, o funcionamento de energia é interessante e o combate de focando em parte do corpo dos inimigos é interessante. Aí eles usaram a essência, isso dos inimigos grandes, você ter que bater em partes específicas e deu tudo errado. É, Hyrule, essa sua piada foi melhor que todo o texto do jogo até agora. Caralho, eu... É o nitpick do caralho, tá? Isso aqui que eu vou fazer. Mas eu acho tão estranho quando um jogo que tenta ser todo realista e moderno e os caralho A4 hoje em dia faz isso. Isso. É isso aqui. Ah, a gente precisa contar nossa história, como é que faz? Ah, coloca um ícone gigante flutuando e brilhando. Foda-se. Olha, hoje em dia eu confesso que eu acho muito difícil de engolir isso. A não ser que seja um jogo bem estilizado, bem pegado a mais old school mesmo, eu acho muito esquisito. Ok. Opa, mais um negócio flutuando aqui. Tem alguém lá, excavando. Eu não vi o seu face, mas eles estavam contando. É definitivamente não um irmão de noite. Outro escolar, talvez? Se eu ver eles novamente, eu vou fazer contato. Com cuidado. Uma troca de tesouro como esta vai atrairá nossa sorte. Bem intencionada e não. Não tinha efeito sonoro não, o negócio mesmo. Paz interior? É isso aqui? É isso aqui? Se eu já não tivesse focado, determinado... Em atravessar aquela ponte, eu teria deletado esse jogo agora e atingido a paz interior. Pô, tem altos baús vermelhos aqui, jogo. Você não marca no mapa, eu vou ter que voltar aqui depois? Não tinha uns brilhinhos aqui? Ah, está aqui do lado. Comprei não, felizmente. Nossa, se eu tivesse comprado esse jogo, ia estar tão triste. Tão triste. Tão triste. Tão triste. Obrigado a Kauan pelos 11 meses. Obrigado, Wilmoth. Oh. Achou que não ia ter baú do lado do baú, rapaz, baú escondido. Os seus olhos estão abertos agora. Ah, cadê o último item da quest? Aqui é só um baú vermelho. Aqui dentro. Opa, até que aqui não. Não era. Opa. É, Bruno, eu acho que é só com o amigo. Eu não usei o cop do jogo. Convide seu parceiro. É, é só por lista de amigo. Aparentemente. Obrigado, Minimago, pelo primeiro mês. Seja bem-vindo. Não deixe de linkar a sua conta do Discord, a sua conta da Twitch, para ter acesso ao nosso grupo, podcast exclusivo e os carai. Obrigado. Mas assim, Bruno, algo me diz que você e seus amigos não vão querer jogar esse jogo. Juntos ainda, acho que é o mais difícil. Mas gente, onde que tá esse negócio? É que o Remnant 2 com os amigos é bom, né? O Remnant é bom. Aí você pega um jogo ruim e coloca seus amigos, vocês podem pelo menos rir. Conversar. Né? Mas até ir sujeitar os seus amigos a pagarem 300 reais num jogo desse, eu ficaria triste. Tá aqui em cima? Não tá aqui em cima. Debaixo da ponte. Debaixo da ponte. Eu conheci o André jogando Borderlands, de fato. A gente já pensou? Vai surgir um podcast aí, uma galerinha do barulho, vai se juntar para jogar Atlas Fallen. Louco. Bom. se eu fosse fazer 100% nessa área eu não exploraria agora porque tem muito baú vermelho e eu preciso abrir eles primeiro então vamos deslizar para o horizonte ahá sacaram né 6 mil rapaz não assisti é só o primeiro episódio Nenkin, não, Nenkin, não não, Nenkin, não, não não, por favor, não vem cá Nenkin a gata não quer falou, não, para para com isso para possível que tem uma parede invisível vamos relaxar gente então a gata não